A minha vida tão vazia Jesus Cristo transformou Não tinha paz nem alegria Até que o Salvador me achou Tal como a flor que no jardim Desponta para a luz do sol Assim brilhou um dia em mim Jesus Nasci de novo pra entender O amor que Cristo tem por mim Jesus achou-me e agora sou feliz Pra me encontrar perdeu sua vida Meu Jesus, o bom pastor A mão que foi na cruz ferida Me salvou tão pecador A ti Jesus, Cordeiro eterno Confesso que és meu Salvador Já me lavou Teu sangue carmesim Tão frágil, tão pequeno sou Cuida de mim com teu amor Como uma flor pequena em teu jardim Como uma flor pequena em teu jardim Amém Encontrei o grande amor Amor que sarador Que cura as feridas E traz sentido à vida Amor que aquece a alma O coração aflito e o faz Alcançar a paz Amor verdadeiro Encontrei em ti Jesus Que foi demonstrado Vale da cruz Amor livre e todo Amor tão sincero Amor tão sincero Que não se mede Nem se pode comparar Amor incomparável Que fez meu Jesus Morrer inocente Naquela cruz Amor que é mais forte E a própria morte Que me salvou Agradecer-se E tão grande amor E como expressar Com palavras Segundo Teu sacrifício Agradecer-se Teu sacrifício Amor de amor E como expressar Com palavras Amor de amor Amor de amor O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de balsamor. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de balsamor. Para a paz gloria no jardim, para colher os rios. Para a paz gloria no jardim, para colher os rios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele paz gloria entre os rios. A paz do Senhor Jesus. Dentro de cinco minutos, daremos início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Ele paz gloria entre os rios. Ele paz gloria entre os rios. Ele paz gloria entre os rios. Põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim. Porção dobrada, ó Senhor, me dá. Põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim. Põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá. Põe teu sangue sobre mim. Portaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Põe teu sangue sobre mim, pão teu sangue sobre mim. Põe teu sangue sobre mim. Foi feita assim, a cruz do Salvador Madeiro ladrado, com prêmios travados, pesada ficou Deante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor Chegando a Ele, olhando o Mestre, assim perguntou És o rei dos judeus, disse Jesus, na verdade eu sou O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou Foi feita assim, foi feita assim, a cruz do Salvador Madeiro ladrado, com prêmios travados, pesada ficou Chegando ao Calvário, pegaram na cruz o meu Salvador Uma coroa de espinhos na fronte, sangrando ao Pai, suplicou Transpassado de dor ficou, o meu Salvador As três horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou Foi feita assim, foi feita assim, a cruz do Salvador Madeiro ladrado, com prêmios travados, pesada ficou A CIDADE NO BRASIL A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta Igrejas de países nas três Américas, Europa, África, Ásia e Oceania Conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus E unidas pela Palavra Viva Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto Em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta Vivem um momento de unidade e comunhão Como viveram os hebreus na saída do Egito E os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho Eterno E pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus Música 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 Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Nós somos a Igreja Cristã Maranata E agora estamos começando mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno Seja bem-vindo a este programa que é sempre feito com todo o carinho Especialmente para você e para toda a sua família A verdadeira experiência de salvação em Cristo Jesus É invariavelmente acompanhada por sinais e evidências na vida daquele que encontrou e vive o verdadeiro Evangelho Um dos testemunhos mais impactantes de conversão Sempre são verificados na vida de pessoas que ninguém imaginava que um dia iriam se converter A transformação de vida, de valores, de prioridades É visível no dia a dia daqueles que têm um encontro verdadeiro com Deus Através da salvação em Cristo Jesus Esses são reconhecidos por Ele como seus amigos Como sua igreja fiel No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim Eu recebo os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza Para conversarmos sobre o livro de cantares de Salomão A salvação nesta última hora E o grande testemunho dado pela igreja fiel Logo após, no quadro Acessibilidade O doutor Aaron Freud Santos Falará sobre como proceder às visitas Na acessibilidade aos idosos No quadro Perfeito Louvor A tia Janaína Zumac vai ensinar a introdução para o teclado do louvor ao lado de Deus E na aula para as crianças, intermediários e adolescentes A professora Letícia Lírio Dentro do tema Os Segredos do Livro de Cantares Vai falar sobre o tema Ouvindo a Voz do Espírito Santo Assista agora ao quadro Lições do Manaim E a gente começa então agora o quadro Lições do Manaim Lições do Manaim, que é esta parte, esse quadro dentro do programa Anunciando o Evangelho Eterno No qual a gente trata, a gente aborda os assuntos da Escola Bíblica Dominical A gente volta ao assunto que foi o tema da Escola Bíblica Dominical Do último domingo Para que você tenha mais informações A gente aprofunda alguns aspectos Discute outros Numa conversa agradável Que nós temos aqui no estúdio E para essa edição do quadro Eu anunciei que nós tínhamos a participação Dos pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza E de fato temos Daniel está hoje conosco aqui Daniel, a paz do Senhor, seja bem-vindo Pai do Senhor Josias Pai do Senhor a todos Pai do Senhor o Sérgio também É, pois é, e nós vamos ter então a participação também do pastor Sérgio Souza Que não está aqui no estúdio, está fora em viagem E que está conosco aqui Sérgio, a paz do Senhor, seja bem-vindo Pai do Senhor Josias, Daniel e a todos É uma alegria, muita edificação estarmos juntos toda semana Então vamos fazer essa conversa a três aqui Tratando do assunto como estamos acostumados a fazer Inclusive nas edições deste quadro do programa E você também que está nos acompanhando Participando conosco E como eu falei, você participa E uma das maneiras de você participar É apontando a câmera do seu celular Para esse QR Code que está aparecendo aí na tela Quando você fizer isso Seu aparelho vai ser redirecionado Para o WhatsApp E ali, nesse aplicativo Que você tem de mensagens Você pode mandar para nós uma mensagem Por escrito ou em vídeo Falando da importância do programa Anunciando o Evangelho Eterno para a sua vida Daquilo que você assiste aqui no quadro Daquilo que você assiste até Nos outros quadros do programa E a gente compartilha Algumas daquelas mensagens Que a gente recebe Com você, como vamos fazer agora Irmãos nossos que na semana passada Fizeram esse procedimento Mandaram para nós E eu vou passar para você agora Denival César Ele é de Salvador, na Bahia Dizendo o seguinte O programa Anunciando o Evangelho Eterno Tem abordado os assuntos trazidos Na Escola Bíblica Dominical De forma clara Nos ajudando a entender mais As revelações da palavra Também Ariusa Magalhães De Montes Claros No estado de Minas Gerais Ela escreveu o seguinte O programa Anunciando o Evangelho Eterno Tem cooperado muito Para que eu e minha família Possamos entender ainda mais Os aspectos proféticos da palavra de Deus Principalmente No livro de Cantares Eu agradeço Aos irmãos Denival e Ariusa Por terem enviado as suas mensagens Mas você também pode mandar uma mensagem Gravando um vídeo Por esse mesmo Esse mesmo número de WhatsApp Nesse mesmo QR Code Você também pode mandar Vamos passar aqui Duas mensagens que foram enviadas Em vídeo para nós Uma delas da nossa irmã Raquel Aguiar Que é lá de Portugal Da cidade de Odivelas em Portugal E também pelo nosso irmão Valtair Que é obreiro De Linhares Aqui no estado do Espírito Santo Vamos assistir Rapazes e senhores irmãos Eu me chamo Raquel Aguiar Eu faço parte aqui Da igreja de Odivelas Em Portugal Do pastor Ricardo Azevedo Eu gostaria de compartilhar Com os irmãos Que o programa Anunciando o Evangelho Eterno Tem sido uma grande bênção Para nós Nós temos tido a oportunidade De conhecer e estudar mais As doutrinas Por isso nós temos tido Experiências com o clamor Pelo sangue de Jesus Com a doutrina do corpo De Cristo Então esse programa Tem nos ajudado A ter mais experiências Com o Senhor A estudar mais a palavra E conhecer mais Das doutrinas santas do Senhor Amém? Rapaz do Senhor A paz do Senhor Jesus Sou o Valtair Obreiro da Igreja Cristão Maranata Do bairro Conceição Em Linhares Onde atuo o pastor Alex Demo E venho dizer Que o programa Anunciando o Evangelho Eterno Tem sido de grande bênção Para as nossas vidas E que o Senhor Possa continuar Estar abençoando Os pastores Que estão envolvidos Neste trabalho A todos A paz do Senhor Jesus Glória a Jesus Eu agradeço A Raquel de Portugal Valtair Aqui de Linhares Aqui próximo Da cidade de Vitória No estado do Espírito Santo Aqui no norte do estado Agradeço a vocês Por terem enviado As mensagens E você Volto a repetir Também pode participar É só apontar A câmera do seu celular Para o QR Code Você participa E a gente tem o prazer De trazer aqui De compartilhar com todos A importância Do programa Para a sua vida Para a sua família Tá bom? Vamos então Ao tema Que nós vamos abordar hoje E há uma situação Sérgio Daniel Acerca da Nossa experiência De salvação Relembrando aqui Quando a gente trata Do livro de Cantares A gente está falando De um diálogo De uma De expressões Do noivo Para com a noiva Da noiva Para com o noivo Que acontece em torno Do amor dos amores Da ação do Espírito Santo Preparando a igreja Para o encontro Com o Senhor Jesus E eu vou ler aqui O verso 14 Do capítulo 2 De Cantares Para que vocês Façam comentário Sobre isso E sobre as expressões Que estão aqui Chamadas Atenção E negrito Cantares 2 14 diz o seguinte Pomba minha Que andas Pelas fendas Das penhas No oculto Das ladeiras Essa é a primeira Parte Do verso 14 Do capítulo 2 De Cantares Considerando a experiência De salvação E aqui Eu vou começar com o Daniel Que está aqui no estúdio Considerando Daniel A experiência de salvação Da igreja Essa relação Da igreja Com o Senhor Jesus Que aspectos Que nós podemos tirar Desse verso Para nós entendermos O processo de salvação Observe Josias E todos Como já temos Abordado vários programas O livro de Cantares Tem expressões Extraordinariamente Proféticas Podemos dizer assim Então essa expressão Pomba minha É o noivo Senhor Jesus Profeticamente Apontando para o Senhor Jesus Falando a respeito Da sua noiva A igreja fiel Então quando ele fala Pomba minha Por que pomba minha? Porque é a igreja no espírito Porque a pomba na palavra É tipo do espírito santo No Senhor Jesus Às margens do Jordão O espírito santo Veio sobre ele Em forma de uma pomba Então essa expressão Pomba minha É a igreja Cheia do espírito santo Dominada Dirigida Governada pelo espírito santo Que anda pelas fendas Das penhas Ou da rocha Que é a palavra Firmada nessa palavra Não é? Então é uma expressão Mostrando A respeito Da posição Da igreja Aos olhos Do noivo Que é o Senhor Jesus Glória a Jesus Sérgio Você poderia Também trazer Outras informações? É uma questão importante Historicamente Essa Ou as pombas Lá naquela região Eram pombas selvagens O que traz Além daquilo que o Daniel Já mencionou Também um aspecto profético Notável Por quê? Porque a pomba selvagem Josias Representa Que no seu pior estado Alguns Sequer imaginavam Que uma pessoa Nas situações Mais difíceis Acorrentada Presa a tantas Coisas Que essa pessoa Pudesse se render Ao Senhor Jesus Aceitá-lo E ter a sua vida Transformada E o que nós vemos Especialmente Neste último momento Na proximidade Da volta Do Senhor Jesus Neste período Profético Nós vemos Quantos Homens Mulheres Jovens Adolescentes Que estando Enraizados No pecado Alguns até que Durante tanto tempo Desprezaram Desprezaram Zombaram Das coisas De Deus Pessoas que Para a própria Sociedade Não tinha Solução Não havia mais O que fazer Mas a mão Do Senhor Se estendeu Para esse Tipo De pessoa Como tem Se estendido E nós temos Visto Esse resgate Nesta hora Algo Notável É tanto Que fala Oculto Nas Ladeiras Porque Eram Pessoas Na verdade São Que estão Totalmente Distantes Da presença De Deus Mas Mas que O Senhor Escolhe O Senhor Chama Proporciona Uma experiência E há uma Uma operação Gloriosa Do Espírito Santo Neste Último Momento Resgatando Essas Pessoas É o pecador Aquele que Merecia Tudo Menos A salvação É um aspecto Que é interessante Eu acho Inclusive Eu entendo Isso Como Uma evidência Um sinal Claro Da operação Do Espírito Santo Um sinal Claro Da ação Transformadora De Deus Através De Jesus Através Da salvação Na vida De pessoas Que há alguns Que você olha E você fala Não Essa pessoa Dificilmente Se converteria Exatamente Ele que se Converte A própria Palavra Tem muitos Exemplos Paulo Por exemplo Paulo Era uma pomba Selvagem Uma pomba Selvagem Porque ele perseguia A igreja Matava Os cristãos Perseguia Quer dizer De repente Ele é domesticado Pela bênção Pela experiência Com o Senhor Então ele se torna Uma pomba Agora nas mãos Do Senhor Não era mais Uma pomba selvagem O Paulo Com a sua cultura Com a sua autoridade Com o seu ímpeto De homem De perseguição Mas agora O Paulo Convertido Ao evangelho É É a verdadeira O verdadeiro sentido Da expressão Transformação De vida Não é isso Um texto Da palavra do Senhor Que confirma Isaías Capítulo 61 Verso 1 Diz assim Fui buscado Pelos que não Perguntavam Por mim Fui achado Por aqueles Que me não Buscavam A um povo Que se não Chamava Do meu nome Eu disse Eis-me Aqui Então é Essa ação Maravilhosa Do Senhor Esse texto Corrobora bastante Com essa expressão Que o Sérgio Acabou de explicar Agora há pouco Pombas selvagens E eu gostaria Josias e Daniel Claro Só de acrescentar Um outro aspecto Da pomba selvagem Nos nossos dias Que quantas pessoas Religiosas Até vivendo Nas superstições Nos misticismos Sem Deus Muitas Tem Bíblia Frequentam Até locais Mas não tem Uma experiência De salvação Não conhecem Jesus revelada Pelo Espírito Santo Mas a mão Do Senhor Tem alcançado Essas vidas E aqui eu destaco Uma das incumbências Desta obra É exatamente Proclamar Essa verdade E a palavra E quantos Têm sido Resgatados Nesses dias Glória a Jesus Vamos continuar aqui Então Nós começamos A ler Cantares 2.14 Lemos a primeira parte Do verso Vamos agora Para a segunda parte Do verso De Cantares 2.14 Diz assim a palavra Mostra-me A tua face Faz-me Ouvir A tua voz Porque a tua voz É doce E tua face Aprazível Sérgio Começando por você Agora Qual é A aplicação Profética Que a gente pode fazer Dessas expressões Marcadas aqui Na vida da igreja Hoje Essa expressão É dita Pelo noivo Ou seja Profeticamente É o Senhor Jesus Se dirigindo A sua igreja Ou seja Josias O que o Senhor Quer ver Em nós Porque Infelizmente Nós vemos Tantas pessoas Aqui não vai Crítica A ninguém Nem a nenhum nome Mas pessoas Que são religiosas Porém Não tem Uma face Com identidade Celestial Para que seja Apresentada Diante de Deus E o que o Senhor Quer de nós É ver A nossa face Enquanto Cidadãos Dos céus Enquanto Comprometidos Com a sua palavra Com a obediência Com a dispensação Do seu espírito Ou seja Deus Daniel Quer achar Esse tipo De servo De serva De crente Aquele que Compareça Diante dele E traga Um testemunho De uma vida Verdadeiramente Transformada Sem dúvida E a face O Sérgio Colocou bem Fala do testemunho Então por exemplo Eu estou vendo aqui A face Do Josias A face Do Sérgio Pela tela Então a face Ela expressa Sentimentos Por exemplo Os olhos Eles são Cúmplices do coração Eu posso olhar Para o Josias Aqui E pela face Do Josias Eu sei que o Josias Está tranquilo Nós estamos aqui Num momento de comunhão Às vezes Você olha Para uma pessoa E a face Dela mostra Tristeza Ou a face Dela mostra Amargura Mostra Um desespero Mas a face Da igreja Ela sempre É uma face Que demonstra Paz Porque ela tem A bênção Da salvação Você pode Enfrentar Circunstâncias Difíceis Aflitivas Mas a face Da igreja Ela expressa Ela mostra Ela testemunha Ela reflete A bênção Da salvação A tua voz É doce O que que a voz Da igreja É doce Porque ela tem A palavra Revelada Glória a Deus A palavra Revelada É a doçura Da revelação Então Para o Senhor Jesus A face Desta igreja Como diz o texto É aprazível Ele se apraz Ele se agrada Em olhar Contemplar A face Da igreja Glória a Jesus Dois aspectos Que eu gostaria De trazer aqui Um É essa face Daniel Que você acabou De trazer Que é uma face E aí Fazendo um link Com aquela primeira Aquele primeiro aspecto Que a gente abordou Da transformação É uma face Transformada Outro dia Eu estava refletindo Inclusive Naquela expressão De Pedro Junto com João Ali na porta Formosa do templo Quando ele disse Para aquele paralítico Assim Olha para nós Certamente Aqueles dois ali Não tinham Nada Na sua Apresentação Física Que trouxesse Qualquer coisa Para aquele homem Olha para nós Eram dois pescadores Eram dois pescadores Que já disseram De cara Não temos prata Nem ouro Eles não tinham ali Vestes De riqueza Mas a igreja Ela 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 A face dela Quando ela diz Olha para nós É exatamente Porque a beleza A formosura Para usar uma expressão De Cantares Que o Espírito Santo De Deus Traz à igreja Para ela ser vista É algo Que é maravilhoso A igreja fiel Ela transparece Ela deixa claro Ou clara Essa mudança Essa transformação Esse é o resultado Da comunhão Glória a Deus Eu me lembrei Da passagem de Moisés Quando desce do Monte Sinai O seu rosto brilhava É isso mesmo A palavra que Não podiam olhar Para Moisés Porque ele esteve Na presença do Senhor Então a igreja na presença Do seu servo de Deus A serva O jovem O adolescente O casal Que está de verdade Na presença do Senhor A face dele O testemunho dele É agradável É agradável O Senhor Um segundo aspecto Que também eu creio Que é interessante Você falou sobre A palavra revelada Mas a voz doce Da igreja Também se pode sentir No louvor Sem dúvida Revelado Claro No louvor Como expressão Da alma remida No louvor Profético Profético Que reflete A ação do Espírito Santo No coração da igreja Nós não estamos falando aqui De um louvor Esteticamente perfeito Tecnicamente Refinado Não é isso Não há nada de ruim nisso É de uma beleza Maravilhosa Você ouvir um louvor Um louvor bem ensaiado Um grupo preparado Isso é lindo Mas o louvor Às vezes sai De uma pessoa Que mal consegue Balbuciar Corretamente As palavras Mas aquele louvor É a voz Doce Aprazível A voz que chega Ao altar do Senhor É movido É movido pelo Espírito É a doçura Do Espírito Como você falou Agora há pouco É a expressão Da alma remida Glória a Jesus E eu quero só acrescentar aqui Josias Dentro do que você falou Também agora Que Deus Deus Pai Procura Esses verdadeiros Adoradores Muito bom Aqueles que o adoram Em espírito E em verdade Muito bom Esse texto Inclusive Sérgio Essa expressão Do Senhor Jesus Ali Para a mulher Samaritana É uma expressão Que deveria chamar A atenção De todo crente É Porque se existe O verdadeiro adorador Fica subentendido Que existe aquele adorador Que não é verdadeiro E todo crente Precisaria estar Preocupado com isso No sentido De ter certeza De que a sua adoração É em espírito Em verdade E esse texto Que o Sérgio citou Agora O Pai procura Os verdadeiros adoradores Que o adoram Em espírito E em verdade Está a trindade O Pai O Espírito E a verdade Quem é a verdade É o Senhor Jesus É o Jesus Glória a Deus Vamos lá Segundo Coríntios Capítulo 3 Verso 18 Para a gente fechar Esse tema Que nós estamos abordando aqui Diz o seguinte Mas todos nós Com cara descoberta Refletindo Como um espelho A glória do Senhor Somos transformados De glória Em glória Na mesma imagem Como pelo Espírito Do Senhor Então é a face da igreja Que é vista pelo nome É um texto maravilhoso Porque Você mostra a dinâmica Da salvação De glória Em glória De experiência Em experiência De fé Em fé É a dinâmica Da salvação Muito bem A gente está falando Então sobre Algo Que Ou um relacionamento Sobre uma poesia Do noivo Para com a noiva Da noiva Para com o noivo E claro Que quando você Pensa no momento Na experiência Do casamento Você pensa Em compromisso Você pensa Em separação No sentido Que um está separado Para o outro E essa expressão Separação Tem o mesmo sentido Da expressão Santidade Santidade Santo É ser separado Agora eu vou fazer O seguinte Eu vou inverter A ordem Eu vou trazer Um texto de Romanos Capítulo 6 Verso 12 Porque a gente Sempre começa Com cantares Para depois Trazer um outro texto Para que Na sequência Vocês comentem Um pouco sobre isso A necessidade Da igreja Estar vivendo A experiência De santidade Romanos 6 12 Diz assim Não reine Portanto O pecado Em vosso corpo Mortal Para lhe Obedecer Em suas Concupcências Muito bem Cantares 2 15 Agora sim Para vocês Fazerem uma associação A Bíblia diz o seguinte Apanhai-me As raposas As raposinhas Que fazem mal As vinhas Porque as nossas Vinhas Estão Em flor E aí Qual A relação Que a gente Pode fazer De um texto Com outros textos Romanos Que fala Para que a igreja Cuide Para que não reine O pecado Com esse texto De Cantares Que fala De raposas E raposinhas Pode iniciar Sérgio O pior Mal A pior Chaga A doença Mais letal Que o homem Enfrenta É o pecado Porque Josias E Daniel Nenhum de nós Quer ficar doente A gente tenta A gente tenta De uma maneira Ou outra Se cuidar Mas enfim O tempo A idade Vai chegando As enfermidades Vêm Mas isso afeta O nosso corpo físico Agora O pecado Atinge Atinge A nossa alma O pecado Faz separação Entre o homem E Deus Pelo pecado Nós Nos distanciamos Estamos Afastados Da presença De Deus Por essa razão O pecado Não pode Reinar Em nós O que tem que Reinar em nós É o Senhor Jesus O que tem que Reinar em nós É a benção Do seu Espírito Santo Então Essa é a palavra É isso que Nós devemos Estar Atentos Daniel A expressão Essa expressão Profética Mais uma vez As raposas E as raposinhas É isso mesmo Que o pastor Sérgio falou Fala Fala a respeito Do pecado Não é Mas as raposinhas Falam Daquelas coisas Que parecem Menores Que elas são A raposa Tem um tamanho A raposinha É um tamanho É outro tamanho Então O crente A igreja é fiel Porque a vinha Fala da igreja A igreja em flor É porque a igreja Está viçosa É a igreja Adornada com os dons Espirituais Pronta para gerar Os frutos Do Espírito Então O ataque Não é A agressão Das raposas Das raposinhas É para que As flores Sejam tiradas A benção Dos dons espirituais E assim Não haverá frutos Então Essa questão Do pecado É uma questão Muito importante Muito séria Porque Para você apanhar A raposa E a raposinha Você tem que estar Vigiando Você tem que estar Atento Você não pode Descuidar Porque senão Elas penetram Nas breches Que são dadas E a vida espiritual É afetada É interessante Esse aspecto Você falou Daniel Das flores E dos frutos Lá no Maraim Tem um Um pé De jabuticaba Que eu descobri Lá E que fica Meio escondido Mas de vez em quando Eu vou lá Para ver se tem Uma jabuticabazinha Lá E esses dias Eu tive Num desses seminários E ele estava Todo em flor Não havia Nenhuma jabuticaba É lindo Mas várias flores Nascer E aquilo É um prenúncio Porque a flor Precede o fruto Exatamente A flor vem E depois do resultado Da flor Vem ali o fruto Que vai Que vai nascer Por isso a preocupação De uma De uma Ação No sentido De que a igreja Perca Ou de que o membro Perca O servo Perca Porque se a raposa E a raposinha Ela Come Ela rouba Ela subtrai Ali a flor Não vai haver O fruto Que é o cacho Então o que adianta Uma vinha Sem flor E sem frutos Bom Eu vou ler mais um texto Da palavra do Senhor Aqui Para que a gente Continue Nesse tema Primeira João Capítulo 5 Verso 19 Primeira epístola Do apóstolo João Diz assim Sabemos que somos De Deus E que todo O mundo Está no maligno Então esse é um aspecto Que chama a atenção Para que O crente Entenda Que essa ação Das raposas E raposinhas Não é uma coisa Esporádica Que pode eventualmente Mas é uma É um risco Sempre Contínuo De uma ação Do mal No sentido De afetar Através do pecado Eu vou ler também Efésios 5 Capítulo 5 Versos 3 e 4 Diz assim Como é que a gente faz Uma aplicação Desse texto E também do texto Primeira João Que fala que todo mundo Está no maligno Dentro desse contexto Que vocês acabaram De abordar É Vou iniciar Pode iniciar Quer iniciar Sérgio Pode iniciar Tá bem O texto anterior Mostra A situação Que o mundo está E que Na verdade Isso está Ninguém desconhece Isso O mundo está Posto No maligno De fato A palavra Diz Que o próprio Mal O adversário Está Ao nosso Derredor Tramando Como leão Buscando A quem Possa Tragar O mundo Hoje vive Inversão De valores Nos mais Diversos Cenários Então Então É isso É isso que está Nós estamos Dentro disso Mas não Somos Do mundo E o outro Aspecto Desse texto Das expressões Que nem ainda Devem se nomear Entre nós É o cuidado Que temos que ter Como crentes Para que aquilo Que parece pequeno Parece sem importância Não Entre no nosso Coração Nos nossos Lábios Na nossa Mente Ah mas isso Ninguém está vendo Isso é coisinha boba Todo mundo faz Não O senhor Não aceita Abre aspas Aqui Nem pecadão Nem pecadinho O que é pecado Diante do senhor Ele Nós temos que Fugir disso Sejam raposas O efeito O efeito é o mesmo O efeito é o mesmo Conectando Fazendo o link Desse texto De Efésios Com o de Cantares Apanhar minhas raposas E as raposinhas O Sérgio já fez Essa introdução Por exemplo Prostituição É a raposa É um pecado Entre aspas Grande Aos olhos Assim Do homem E a impureza A impureza De pensamento Ou a impureza De sentimento É uma raposinha O que ninguém está vendo Está na sua mente No seu coração Mas aos olhos de Deus É a mesma coisa O efeito O impacto O resultado Na vida espiritual É o mesmo Como eu ia dizendo Daniel Desculpe Eu acabei Falando ao mesmo tempo Com você Sejam raposas Ou sejam raposinhas Há o prejuízo Para vir O prejuízo Não é isso Bom A gente está Tendo essa oportunidade De conversar A distância Com o Sérgio Aqui Mas Isso não muda O meu relógio Não é Daniel Nosso tempo Já está acabando A gente está Caminhando aqui Para o final Desse quadro E como sempre Eu peço a você Daniel Que traga uma palavra Para os nossos irmãos Com uma aplicação Daquilo que tratamos Hoje aqui Queridos Acabamos de abordar Quantos danos O pecado Pode trazer A nossa vida espiritual Maus hábitos Maus hábitos Que muitas vezes Querem se enraizar Na vida do crente Do servo E isto afeta Diretamente A comunhão E a salvação Estamos diante Do Senhor De um Deus Três vezes santo Diz a palavra É um Deus De misericórdia De graça Sua mão Sempre está estendida Para perdoar Para salvar Temos um recurso Extraordinário Que é O poder Do sangue De Jesus Clame Por esse sangue Coloque cada dia A sua vida Diante do Senhor Pedindo a presença Do Espírito Santo E assim Haveremos de ter sempre Uma benção Nova Um renovo espiritual Permanecendo firme Na caminhada Até A glória celestial Glória a Jesus Louvado seja o nome Do Senhor Bom No início do programa No início do quadro Lições do Manaim A gente mostrou Aqui um QR Code Para você Interagir conosco Falando sobre A sua experiência Com o programa Agora nós estamos mostrando Um outro QR Code É um segundo Diferente daquele primeiro Esse agora É para você responder A uma questão Que nós estamos Lhe propondo Quando você aponta A câmera do seu celular No momento em que você É redirecionado Para o WhatsApp Ali vai aparecer Uma proposta Uma questão proposta Para você fazer um comentário E esse comentário Vai nos ajudar A fazer a próxima edição Deste quadro Do Lições do Manaim E nós também vamos escolher Algumas para trazer aqui Que foram enviadas Na semana passada Acerca desse assunto Que nós tratamos Hoje no quadro A primeira que nós vamos trazer O primeiro comentário Que nós vamos trazer É de Carlos Chiarelli Ele é de Campo Mourão No Paraná E ele diz o seguinte As raposas E as raposinhas Registradas em Cantares 2.15 Apontam para as ações Do mal contra a igreja fiel Querendo através do pecado Atingir a comunhão da igreja E de seus membros O momento que vivemos É de vigilância E oração Para que não se encontrem Brechas Na nossa vida espiritual Também Felipe Fidalgo De São Paulo Capital Ele diz o seguinte As raposas E as raposinhas Representam os pecados Que fazem tanto mal A nossa comunhão com Deus Trazendo prejuízo A vida espiritual É necessário Vigilância E sensibilidade A voz do Espírito Santo Para não sermos Atingidos Então está aí Estão aí os comentários Que foram enviados Para nós Pelos nossos irmãos O irmão Felipe E também O irmão Carlos Que participaram Junto conosco Mais uma vez Eu repito Você também pode Mandar o seu comentário Basta apontar a câmera Do seu celular Para esse QR Code Está aí na tela E você Quem sabe A sua mensagem O seu comentário Vai ser trazido Aqui na próxima edição Do programa Bom Valeu a experiência Sérgio Da gente fazer Aqui com a participação Remota sua Primeira vez que a gente Usa esse recurso Mas que foi muito Satisfatório Não é Daniel Não é a mesma coisa Sem a participação Do Sérgio Ah não é a mesma coisa Daniel Muito obrigado Por esse tempo Pai do Senhor Pai do Senhor Josias Pai do Senhor Sérgio Pai do Senhor A todos queridos Sérgio Um abraço Amém Pai do Senhor A todos Muito bem Os idosos São um grupo Pelo qual Nós temos Um apreço Todo especial Seja pela experiência De vida Que eles têm E do quanto Também tem Para nos ensinar Seja pelo carinho Com o qual Sempre nos tratam E nós temos Que agir com eles Com ainda maior Zelo E cuidado No quadro Acessibilidade No programa de hoje Você vai assistir Ao doutor Aaron Freud Santos Falando sobre A importância Das visitas Na acessibilidade Aos idosos Vamos assistir Nós cumprimentamos A todos Com a paz O Senhor Jesus Nesse quadro De acessibilidade Nós vamos Falar Sobre A acessibilidade Aos idosos Em um aspecto Especial Usando Das visitas Como ferramenta De acessibilidade Aos idosos Da igreja Como texto Para nossa meditação Trago aqui Atos Capítulo 15 Verso 36 Alguns dias depois Disse Paulo Barnabé Tornemos a visitar Nossos irmãos Por todas as cidades Em que já Anunciamos a palavra Do Senhor Para ver como estão A visita Ela É algo Que tem Todo um fundamento Bíblico A palavra de Deus Mostra o próprio Senhor Jesus Visitando alguns lares Dispensando a sua graça Sobre as famílias Os discípulos Os apóstolos Posteriormente Em seu trabalho Evangelístico Realizando visitas Nas igrejas E lares Então a visita Ela tem um fundamento Bíblico Um aspecto espiritual Que não será o alvo Dessa apresentação Aqui nós vamos Falar especificamente Da visita Como Uma ferramenta De acessibilidade A instrumentação Da visita Também Como acessibilidade A visita É uma oportunidade De conhecimento Dos idosos E uma oportunidade De conhecimento De seu plano De cuidados Muitas vezes No tempo Da visita No lar do idoso Há um tempo Que não há na igreja É possível conhecer Como o idoso Ele se movimenta Em casa Como é sua rotina Quais são os medicamentos Que ele usa E se ele está tendo Acesso a esses medicamentos Então fica De meditação Os irmãos Como essa é uma oportunidade De melhorar O acesso Dos idosos A palavra de Deus O momento de discutir Na linguagem E na necessidade Do idoso Quais são os ensinos Da palavra de Deus Como ele está entendendo isso E como isso pode ser melhorado Em sua compreensão Passando adiante Assim Entendemos Que as visitas Elas são a base Do trabalho De assistência E acessibilidade Aos idosos E nesse trabalho Todos os grupos Da igreja Podem se envolver Jovens Senhoras Grupos de assistência Crianças A integração De crianças Idosas Ela é muito saudável Para todas as partes Motivando ali Desenvolvendo O respeito Nas crianças E a valorização Do idoso A inclusão Na igreja E mesmo Entre idosos Um idoso Visitando o outro Isso é uma bênção No nosso meio É o momento De estudo Da escola dominical Das doutrinas Nós entendemos Que os idosos Vemos cientificamente Que é uma população heterogênea Há idosos Que não tem Condição de leitura Tem Questões De declínio cognitivo Por razão De doenças diversas Doenças adquiridas Ao longo Da idade Das comorbidades E isso pode Prejudicar A compreensão E o acesso A doutrina Nesse momento De visitas Muitas vezes É uma oportunidade De se sentar Com o idoso Entender a sua necessidade E quebrar Essas barreiras físicas Para que ele Tenha acesso A doutrina E é um momento Interessante De conhecimento Da história Do ancião Ou da anciã Na igreja Muitas vezes O idoso Por razões de saúde Ele é deslocado Do seu local De origem Para outra cidade Para ser melhor Cuidado Por um filho Ou cuidador E ele acaba Ficando dias Em igrejas Que ele não Estava originalmente Talvez até locais Distantes Outros estados Ou cidades E nas visitas Cabe a nós Muita atenção Na história Desse idoso Desse ancião Na obra do Senhor É uma oportunidade De valorização De integração Dos ministérios Das igrejas Conhecerem E desfrutar Das bênçãos Do Senhor Das experiências Na vida Desses nossos irmãos Como sugestão De organização Alguns grupos Têm sido organizados De forma que O idoso na igreja Ele tem assistência Do ministério local Dos grupos de assistência E uma equipe técnica Voluntária Se põe à disposição Isso pode ser organizado De acordo com a realidade Da igreja E das regiões Com médicos Com fisioterapeutas Com enfermeiros Dentistas Psicólogos Assistentes sociais Para tratar Questões físicas Do idoso E devolverem Ao idoso Uma orientação Uma situação Que melhore A sua qualidade de vida E assistência Pode passar Ah, então Aspectos pessoais Que são tratados Nas visitas E que melhoram A acessibilidade Daqueles idosos Que precisam De acessibilidade E ao mesmo tempo Assistem bem Aqueles idosos Que não precisam De acessibilidade Mas precisam De assistência Como todos nós Pode passar Nós estamos Temos um grupo De trabalho De acessibilidade A idosos Na igreja Cristão Maranata Nós estamos A sua disposição Para tirar dúvidas Para fazer comentários Contatos Eis aqui Os nossos contatos E que Deus abençoe A todos A todos A paz O Senhor Jesus Atenção Tecladistas A cada dia que passa Estamos aprendendo mais E nos aperfeiçoando No louvor E hoje A tia Janaína Vai trabalhar Com o teclado E vai ensinar A introdução Do louvor Ao lado De Deus Então você já sabe Para tocar bem Esse louvor Pegue o seu instrumento E vamos aprender A paz do Senhor Classes Irmãos Como é maravilhoso Podemos aprender Um louvor Um instrumento Não é mesmo? Sabemos que através Do louvor O Senhor Liberta Cura Salva Aleluia Na igreja de Jardim Marilândia 4 Vila Velho Espírito Santo Que está no Ministério do Pastor Manuel Cláudio Da Graça Tem uma turminha Turminha não Uma turma Bem grande São 30 Entre crianças Intermediários Adolescentes Que através Da evangelização Do convite Para o seminário Quando ouvir Os louvores E a palavra Receber Uma grande bênção Estão participando Dos cultos Conhecendo A cada dia Mais o Senhor Jesus Já estão Aprendendo louvores E vão começar A aprender Instrumentos Que maravilha Vamos assisti-los? Amém 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 Isso mesmo Crianças Bom é louvar o Senhor Bom é estar na casa de Deus E agora vamos aprender mais um pouco Hoje vamos passar a introdução do louvor ao lado de Deus para os pianistas Vamos lá Nós já conhecemos das aulas anteriores O tom que está neste louvor Sol maior Temos o Fá sustenido Sabemos que está no compasso quaternário Quatro tempos para cada compasso E aqui está o diferencial para o piano A mão esquerda Na clave de Fá Então nós vamos começar esta aula conhecendo as notas, os acordes da clave de Fá Nós já conhecemos a melodia na mão direita Depois vou passar novamente Nós já sabemos que está no tom de Sol maior Tem o Fá sustenido Quatro tempos para cada compasso Vamos iniciar com duas pausas Um tempo e meio Temos ligadura Mas o diferencial para o piano está na mão esquerda Clave de Fá Então nós vamos iniciar passando os acordes da clave de Fá, mão esquerda Primeiro acorde no segundo compasso Sol maior Sol si ré Depois nós temos ré maior Fá sustenido Lá ré Temos dó maior Dó mi sol Lá menor com sétima Lá dó mi sol Depois novamente ré maior Ré fá sustenido lá E depois nós temos o ré maior com sétima Nota dó Ré fá lá dó Vamos agora ver no piano Sol maior Ré maior Dó maior Lá menor com sétima Ré maior E agora ré maior com sétima Agora nós vamos dar uma olhadinha na mão direita Aqui está o dedilhado para facilitar E nós vamos estar solfejando as notas E depois vamos já direto juntar as mãos Pausa de um tempo para terminar Atenção Aonde estão as ligaduras Geralmente é quando bate o acorde Então primeiro tocamos e depois bate o acorde Mas aqui não Aqui nós vamos tocar junto com a nota dó Vamos lá então Agora de mãos juntas Um e Amém? Vamos estudar muito, muito Certo? Na próxima aula vamos aprender o instrumental Que tem após o coro Indo para a segunda estrofe do louvor Será para todos os instrumentos melódicos Um grande abraço para vocês E a paz do Senhor Eu quero fazer uma pergunta para vocês Crianças, intermediários e adolescentes Você sabia que nós nos acostumamos com o som da voz dos nossos pais Desde quando ainda estamos sendo gerados Ainda no ventre das nossas mães E que quando ouvimos a voz deles Depois que nascemos Sentimos segurança Mas você está acostumado a ouvir a voz do Espírito Santo? Essa voz também nos traz alegria Paz Comunhão E através dela podemos conhecer a vontade do Senhor Hoje na aula para as crianças, intermediários e adolescentes A professora Letícia Lírio vai falar sobre um dos segredos Que são revelados no livro de Cantares Com o tema Ouvindo a voz do Espírito Santo Cumprimentamos a todas as crianças, intermediários, adolescentes E todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus Estamos aprendendo sobre os segredos do livro de Cantares E na aula de hoje nós continuaremos a aprender Sobre mais segredos, mais mistérios Que o Espírito Santo tem revelado a sua igreja Para este último tempo Vamos assim ler a palavra do Senhor Que está projetada no slide Assim nos diz a palavra do Senhor Aparecem as flores na terra O tempo de cantar chega E a voz da rola ouve-se em nossa terra Livro de Cantares, capítulo 2, verso 12 No texto que nós lemos Fala sobre um tempo Em que as flores aparecem sobre a terra E não é maravilhoso Quando vemos um jardim na primavera Cheio de flores É lindo Enche o nosso coração de alegria E ainda há um perfume maravilhoso Não é verdade? E nós já aprendemos Nas aulas anteriores de Cantares Que o livro de Cantares Traz várias figuras da natureza Para nos explicar aquilo que é espiritual Então eu pergunto a você Você sabe o que representam as flores sobre a terra? As flores falam dos dons espirituais É um tempo onde o Espírito Santo É derramado sobre toda a terra E isso é o cumprimento de uma profecia Que está lá no livro de Joel Joel disse assim Que haveria um tempo Em que o Espírito seria derramado sobre toda a carne Filhos e filhas profetizariam Os velhos teriam sonhos Os jovens teriam visões E é isso que temos visto acontecer Muitos servos têm sido usados pelo Senhor Cheios do Espírito Santo Usado nos dons espirituais Mas só pela leitura Deste versículo Na profecia de Joel Nós já vemos Que esta bênção dos dons espirituais É também para crianças Intermediários e adolescentes Agora eu pergunto a vocês Vocês se lembram O que são os dons espirituais? Os dons espirituais são a manifestação do Espírito Santo É uma das formas de Deus falar conosco E vocês sabem quais são os dons espirituais? Ah, isso é fácil, né? É só nós lembrarmos do louvor Sabedoria, ciência, fé Dons de curar e maravilhas Profecia, discernimento Línguas estranhas e interpretação Glória a Deus! E o Espírito Santo Ele tem usado com poder Muitos servos do Senhor Inclusive as crianças Intermediários e adolescentes Mas será que isso acontece Só agora no nosso tempo? Não! Isso começou Na igreja primitiva No início da igreja Os servos ali foram muito usados com dons espirituais Certa vez O Senhor visitou Paulo O apóstolo Paulo Com uma visão E o Senhor disse assim para Paulo Não temas Fala e não se cale E Paulo obedeceu ao Senhor Foi ali e anunciou o Evangelho Falou para muitos do amor de Jesus Que Jesus estava vivo E que Jesus é o nosso único Salvador E muitos ali se converteram E da mesma forma Que o Senhor falou com Paulo Hoje ele orienta A sua igreja Os servos fiéis A anunciarem A palavra dele Anunciarem que Jesus está vivo Que ele ressuscitou E que ele virá nos buscar em breve E esse é o outro mistério O outro segredo Que aprendemos hoje Porque esta é a voz da igreja A voz da rola Da pomba Que anuncia Sobre toda a terra Que canta Que louva ao Senhor Que Jesus está vivo E que em breve Ele vai voltar Então Concluindo a nossa aula Eu pergunto a você Você já teve essa experiência? Já foi usado nos dons espirituais? Já esteve cheio do Espírito Santo? Para anunciar Aqueles que estão ao seu redor Que Jesus está vivo? E que ele voltará? Se você ainda não teve essa experiência Peça ao Senhor Peça com fé Porque ele quer te usar com muito poder Em especial neste mês O mês da evangelização das crianças Intermediários e adolescentes Vamos orar ao Senhor Para termos essa experiência Convidarmos aqueles que estão à nossa volta Para ter essa experiência com o Senhor Experiência com os dons espirituais De falar do amor do Senhor Que o Senhor assim nos abençoe Com a sua palavra Que possamos assim sentir a presença de Deus A cada dia Nos despedimos de todos Com a paz do Senhor Jesus Dãos do Espírito Santo Dãos do Espírito Santo Dãos que amejo tanto São como pedras preciosas Como o perfume das rosas Sabedoria, ciência e fé Hoje é coragem e maravilhas Profecias de cênis Línguas estranhas de interpretação Nosso Espírito Santo Pensamos que a vejo tanto São como pedras preciosas Como o perfume das rosas Sabedoria, ciência e fé Hoje é coragem e maravilhas Profecias de cênis Línguas estranhas de interpretação Em todas as edições do programa Anunciando o Evangelho Eterno Nós sempre lembramos de um projeto maravilhoso E que tem resultados cada vez mais notáveis E tem um detalhe, você também pode se beneficiar dele É o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata E olha só como é simples participar Você vai ter que fazer apenas uma ligação E essa ligação é gratuita E você pode fazer sempre que você precisar Para o número que está aparecendo aí na tela 0800-707-376 Do outro lado da linha Alguém vai te atender Vai transmitir uma palavra da parte do Senhor Para a sua vida E também vai orar por você E olha só, tudo isso é totalmente gratuito Basta apontar a câmera do seu celular Para esse QR Code que está aparecendo aí ao lado do número E seu aparelho vai ser redirecionado para esta ligação E mais, não vamos te pedir qualquer contribuição financeira Nem mesmo uma oferta É tudo de graça mesmo Você pode ligar sempre que desejar Quer conhecer sobre a Igreja Cristã Maranata e os nossos projetos? É simples Acesse as nossas redes sociais E você também pode baixar os aplicativos da Igreja Cristã Maranata E da Rádio Manaim Ouça através do aplicativo da rádio Louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia E você também pode até compartilhar os nossos conteúdos E aqui no nosso canal no YouTube Eu quero convidar você para assistir a uma programação especial Além de muitos outros conteúdos que estão disponíveis para você e para a família Essa programação que eu estou te convidando para assistir É a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata Que vai ao ar todos os domingos pontualmente às 10 horas da manhã, tá bom? E assim chegamos ao final desta edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno Na semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos juntos mais uma vez Maranata, o Senhor Jesus vem! Oi, Guga! Oi, Elô! Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um! Que bom! E dá o seu like em todos eles, né? Hum, quando me lembro, sim! Isso é mesmo importante? Muito importante! Sabia que ao dar o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo E fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elô? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas E mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora É isso aí, Guga! E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo É isso aí, Guguinha! E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo É só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link E ele já fica pronto para você colar no WhatsApp Simples e fácil Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças Ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana Como eu faço? Enlou, é muito simples Quando você acessa o canal Você vai em playlist E lá está organizado Pelos dias da semana, EBDs Programa anunciando o Evangelho Eterno Aulas das classes E até os louvores de crianças e da igreja Guguinha, eu não sabia disso Que legal! Agora fica muito mais fácil encontrar E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elo A gente não perde nada Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata Faça cada um a sua parte Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares Muito bem, Elo Se cada um contribuir Nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior E mais forte Para a honra e glória do Senhor Amém, Guguinha! A paz do Senhor Jesus, irmãos Até a próxima! A paz do Senhor Jesus, irmãos A paz do Senhor Jesus, irmãos Legenda Adriana Zanotto